O exército da Rússia atacou nesta segunda-feira cinco estações de trem no centro e no oeste da Ucrânia, conforme anunciou Oleksandr Kamishin, diretor executivo da Companhia Estatal Ferroviária Ucraniana. Kamishin também explicou que não há energia elétrica no sistema de distribuição de três linhas férreas da Ucrânia, devido aos danos causados por bombardeios russos nas subestações de tração. Por causa da situação na rede ferroviária ucraniana, algumas linhas de trens que estão sendo utilizadas pela população para fugir de áreas sob ataque estão com horários atrasados.